Eu não aguento mais Se for falar de alguém é melhor se calar Manda embora Eu não quero problemas pra mim Manda embora Chega de calor, faz amor sem neurose Manda embora Esse pouco já é demais pra mim Manda embora Sou filho de Deus Chega mais na moral O que eu falo é real Sou filho de Deus Pode vir no amor É nessa time que eu vou Levando o amor Eu não aguento mais Tanto blagadar Esse tapinho torto nunca vai colar Se não é de ficar Pra mim não vai rolar Se for falar de alguém é melhor se calar Manda embora Eu não quero problemas pra mim Manda embora Chega de calor, faz amor sem neurose Manda embora Esse pouco já é demais pra mim Manda embora Sou filho de Deus Chega mais na moral O que eu falo é real Sou filho de Deus Pode vir no amor É nessa time que eu vou Levando o amor Chega mais na moral O que eu falo é real Sou filho de Deus Pode vir no amor E nessa time que eu vou Levando o amor O amor Sou filho de Deus Sou filho de Deus Sou filho de Deus Sou filho de Deus, chega mais na moral, o que eu falo é real Sou filho de Deus, pode vir no amor, é nessa crime que eu vou Levando o amor Chega mais na moral Sou filho de Deus, pode vir no amor, é nessa crime que eu vou Levando o amor